A Arquidiocese de Belém tem o dever de comunicar a todo o público, não só da Igreja Católica, mas a todas as pessoas de boa vontade, que os fatos ocorridos no interior do nosso estado do Pará, na região entre Castanhal e Bragança, envolvendo um sacerdote num fato muito grave, num atropelamento de um ciclista que resultou em morte e o sacerdote estava visivelmente embriagado. Estes fatos dolorosíssimos deixaram todos nós muito preocupados. A responsabilidade de se manifestar a respeito deste assunto cabe aos superiores religiosos, porque se trata de um padre, de uma congregação religiosa, e a Adiocese de Bragança. Não é verdade o que correu nos meios de comunicação e nas redes sociais que a Arquidiocese de Belém deveria apurar estes fatos. Não é nossa responsabilidade justamente porque a Igreja tem as suas instâncias de organização. Cabe ao Bispo de Bragança, ao superior religioso do sacerdote envolvido, com o qual eu entrei em contato e este superior me disse o sacerdote deverá assumir todas as consequências do fato acontecido. O que eu lamento é que, como metralhadora giratória, se generalize aquilo que acontece a partir da ação de uma pessoa. O erro de um sacerdote não significa que todo o edifício da Igreja venha abaixo. E nós esperamos e temos a certeza de que as pessoas, a quem cabe qualquer esclarecimento, qualquer apuração destes fatos, a saber, digo outra vez, o superior religioso do sacerdote e a Adiocese de Bragança, tenho a certeza que já estão dando os passos necessários. Aos meios de comunicação da grande imprensa, eu observo que Bragança não é uma arquidiocese, a arquidiocese é somente a de Belém, e a arquidiocese de Belém não tem responsabilidade de controle, de verificação dos atos de um sacerdote que não trabalha em sua circunscrição. Lamentando a forma como os meios de comunicação da grande imprensa estão divulgando estes fatos, cabe-me, portanto, fazer este esclarecimento diante dessa dolorosa situação, desejando que a justiça seja feita, as responsabilidades sejam apuradas. que Nosso Senhor nos dê a lucidez para não apedrejarmos a todas as pessoas que professam a fé católica, especialmente aos responsáveis pela igreja, quais sejam os bispos e superiores religiosos, quando se trata de um erro de uma pessoa e não da instituição. Observo ainda que o referido sacerdote não é funcionário, não é repórter da nossa fundação Nazaré de Comunicação. Nós temos uma repetidora na cidade onde ele trabalhava e ele, como padre daquela cidade, era responsável por esta repetidora, pelo seu funcionamento, mas não tem qualquer vínculo empregatício com a nossa instituição. Muito obrigado a todos pela atenção, que Nosso Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê cada vez mais lucidez para os passos que devemos dar na vida. Obrigado. 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 Obrigado.